Aqui tem o bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 14 de fevereiro de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 10 do nosso podcast Olheira da Fiel. Hoje com o pré-jogo da partida entre Corinthians e São Paulo, majestoso jogo válido pela sexta rodada do Paulistão 2020, que acontece amanhã, dia 15, no Morumbi. Tem ainda nossas enquetes, os palpites das próximas partidas, Top Fiel com a aposta da Fiel torcida e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Pois é, Fiel, depois da mais uma vez trágica eliminação do Corinthians na pré-libertadores, o time tem que levantar a cabeça e continuar porque tem muito chão pela frente ainda esse ano. Muito trabalho a ser feito, como nós já percebemos. Agora já na sequência do jogo contra o Guarani nós temos um clássico, o segundo da temporada no Paulistão, dessa vez contra o São Paulo fora de casa. O Thiago Nunes promoveu mudanças no time para o jogo do meio de semana e fez mistério sobre a escalação para o jogo de amanhã. Mas o provável Corinthians vem com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay ou Piton. Camacho, Cantidio e Luan. Pedrinho, Janderson e Bocelli. Ainda podem pintar aí Wagner Love na vaga do Janderson também. Se confirmada essa escalação, o Corinthians deve retornar o esquema 4-3-3 que foi trocado pelo 4-4-2 na quarta-feira. E que de certa forma deu resultado, né? Esse majestoso é um jogo importante, afinal o Corinthians vem de derrota no Paulistão no último final de semana em casa para a Inter de Limeira. Então o Timão precisa ir em busca do resultado para se manter ali em cima no seu grupo. O Corinthians ocupa atualmente a segunda colocação no grupo D com 7 pontos em 5 jogos. Ou seja, duas vitórias, um empate e duas derrotas. O Guarani, o de Campinas, não o do Paraguai, está em primeiro com 8 pontos. Jesus, parece a assombração desse time. Sai pra lá! O técnico Thiago Nunes, contestado por grande parte da torcida, mas bancado pela diretoria do Corinthians, não está ameaçado no cargo, é claro. Mas precisa mostrar alternativas, precisa mostrar repertório aí pra conseguir fazer uma boa temporada. E aí, fiel, será que vem o tetra consecutivo do Paulista pra nós? Vamos ficar de olho na expectativa. O clássico desse final de semana acontece no Morumbi, no sábado, dia 15, às 19h de Brasília. É válido pela sexta rodada do estadual. O retrospecto do Majestoso tem 344 jogos, com vantagem do Timão, é claro. 144 vitórias contra 105 vitórias do São Paulo. E ainda 109 empates, mais empates mesmo do que o número de vitórias do São Paulo também nos confrontos. Agora o jogo é no Morumbi, mas vamos esperar que o Coringão mantenha, mesmo assim, um bom retrospecto e saia com a vitória mais uma vez. E é isso aí, fiel. Isso é tudo do Coringão pro clássico de sábado, dia 15. E nós teremos em breve também, logo após a partida, o podcast número 11 com o pós-jogo desse clássico. Trazendo todos os detalhes, tudo o que rolou no confronto. Tem também enquete rolando no Twitter com os palpites pra esse jogo. A enquete pro jogo, o dia amanhã, tá no ar até as 18h de sábado. O jogo inicia às 19h. Então não deixe de dar o seu apoio ao timão, de votar lá no palpitômetro e colocar o Coringão como preferido pra esse majestoso. E tem também o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para os jogos todos da semana. Sigam lá, arroba Olheiro da Fiel em todas as redes sociais. Novidade aqui pra vocês que acompanham pelo Spotify. A gente tá trazendo o canal pro YouTube também, então você pode, a partir de agora, acompanhar diretamente no YouTube todas as matérias, todos os episódios do nosso podcast vão estar lá pra vocês. Só colar lá no YouTube. Tá divulgado nas nossas redes sociais, então bora fortalecer, Fiel. Logo, logo tem mais pra vocês. Fiquem ligados sempre aqui e confira todas as novidades do Coringão, as análises pré-pós-jogo e tudo mais que a gente sempre traz pra vocês. Eu sou o Gustavo Bertelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e nesse clássico teremos que ganhar. Vai, Corinthians! Vamos, 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 vamos! Vamos!